O assunto é para os jovens, então nós vamos começar hoje à noite a construir uma ideia com vocês. Quando a Elis me perguntou um tema, eu falei para nós falarmos a respeito de uma identidade. Eu vou explicar para vocês gradativamente o porquê que eu escolhi esse tema. Vamos lembrar que o tema é para vocês, então é com vocês que nós vamos estudar. Porém, nós vamos deixar os adultos de alguma forma aproveitar, certo? Para eles entenderem como é que foi a juventude deles, tá? Como é que eles foram construindo a identidade deles. Provérbios capítulo 15, versículo 24, diz assim Para o sábio há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Para o sábio há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Antes de começar a estudar sobre a juventude, eu preciso fazer três observações com vocês. Então tem três coisas que nós temos que compreender antes de estudar o texto que fala sobre a juventude. Eu vou estudar com vocês aquela porção de primeira João, que diz Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vós pecados são perdoados. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Se o Senhor nos permitir, nós vamos avançar. Filhinhos, eu vos escrevo, porque tem desvencido o maligno. Então, eu não sei, dentro do tempo que nós temos, até onde nós vamos conseguir chegar. Mas essa é a porção que eu quero estudar. Eu quero estudar com os irmãos, primeira João capítulo 2. Mas para estudar esse texto, eu preciso construir uma base de entendimento. Eu preciso construir um chão em cima do qual nós vamos nos apoiar para entender o que vai ser dito. Então eu vou separar três observações nesse entendimento que nós vamos ter para estudar sobre a juventude. A primeira observação, a Bíblia separa o crescimento nosso em três etapas. Lá no texto de primeira João, diz assim, filhinhos, jovens e pais. Então o crescimento nosso, ele vai se dar em três momentos. Um momento em que eu sou filhinho, um momento em que eu sou jovem e um momento em que eu sou pai. Deixa eu mostrar isso para vocês de outras maneiras, de outras formas. Abram em Marcos capítulo 4. Jesus contou uma parábola, Marcos 4, a parábola da semente. Ele diz assim, versículo 26. Diz-se ainda. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Então nesta parábola, Jesus está ensinando que uma semente é lançada e que essa semente, até ela ser colhida, ela vai passar por três estágios. O primeiro estágio, ela é erva, uma sementinha, germina lá no chão, sem ninguém ver, ela é uma erva. Depois de um tempo, ela germina. Aí ela se torna uma espiga. Então a cana cresce, vamos imaginar o milho. A cana cresce, a espiga nasce. Segunda etapa. Então a primeira etapa é dela ser uma erva. Vamos falar do milho. Semeou, entrou na terra, ninguém vê. Depois de um tempo cresce, fica dessa altura. Essa é a primeira etapa. Segunda etapa, a espiga aparece. Então é uma segunda etapa de crescimento. A terceira etapa de crescimento é que essa espiga se torna cheia de grão. Terceira etapa. Então o crescimento do ser humano, a nível de vida e a nível espiritual, ele se dá em três etapas. Já vou mostrar isso para vocês em outros textos. Só guarda isso por enquanto. São três etapas. Vamos um pouquinho mais. Vamos avançar um pouquinho mais. Abram em João capítulo 15. Olha a Bíblia falando a mesma coisa. Três estágios. João 15. Versículo 1. Ele diz assim. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podeis dar, se não permanecer diz em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Ele separou três estágios. Ele diz lá no versículo 2, ele diz que o que dá fruto, ele limpa. Primeiro estágio. Segundo estágio. Para que produza mais fruto. Segundo estágio. Terceiro estágio, ele limpa para que produza muito fruto. Então o Senhor aqui nos compara a uma videira. Ele é a videira, nós somos os ramos. E neste ramo nós vamos ter três estágios de crescimento. Um estágio onde eu dou fruto. Um estágio onde eu dou mais fruto. E um estágio onde eu vou dar muito fruto. Então o Senhor novamente separa em três etapas. Porém agora eu quero mostrar para vocês, na vida do Senhor, três estágios de crescimento na vida dele. Abram em Lucas, capítulo 2. Lucas era um médico. O tema central do livro de Lucas é Jesus como filho do homem. Enquanto João apresenta Jesus como filho de Deus, Lucas apresenta Jesus como filho do homem. Por isso que é o único evangelho que descreve o nascimento do Senhor Jesus. Mostra como é que ele nasceu. E nós não sabemos quase nada da vida do Senhor Jesus até o início do ministério dele, aos 30 anos de idade. Este, junto com Mateus, quando diz que ele foi para o Egito e voltou com dois anos, este é o único texto que descreve algo a respeito do crescimento do Senhor Jesus. Vejam, capítulo 2, versículo 39. Cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele. Então Jesus aqui, esse menino, veio com zero anos, nasceu, foi para o Egito, fica lá supostamente até dois anos de idade, vem agora até Israel novamente. Por que a gente supõe que é até dois anos? Porque Herodes mandou matar as crianças de dois anos para baixo. E nós não sabemos precisar o tempo em que ele mandou fazer isso. Então a gente supõe que Jesus fica até em torno de dois anos de idade e depois o Senhor Jesus vem para Israel, para morar em Nazaré. Ele é apresentado, Simeão levanta ele, traz aquela profecia belíssima a respeito dele, apresenta a ele uma profecia bela e dura, dizendo que aquela criança seria alvo de controvérsia e que ele dividiria, porque ele é uma espada, a pessoa do nosso Senhor era uma espada, porque ele é a própria palavra de Deus, aquilo que ele falou separava as coisas. Então Jesus vem com isso e aqui nos é apresentado do zero aos doze anos da vida dele. E aí tem-se a história de que aos doze anos ele vai com os pais até a cidade de Jerusalém e lá em Jerusalém eles passam a Páscoa e eles faziam essa caminhada em turma por causa do perigo da estrada, eles iam com muita gente, com a família e eles voltam e Maria e José só percebem depois de um dia e meio que Jesus não está com eles. Aí eles voltam e encontram Jesus assentado no templo perguntando aos doutores a respeito das coisas da lei, interrogando os doutores. Maria chega até ele e diz filho, você não sabia que eu e teu pai estávamos à tua procura e jovem, guarde isso. Jesus responde assim vocês não sabiam que me convinha estar na casa de meu pai. Jesus tem uma dupla paternidade José era o pai mas ele era filho do pai do pai celeste jovem, guarde isso mas eu não posso me deter nisso ainda então ele volta para a casa dos pais dele ele é submisso aos pais até que idade? 30 anos pais e filhos prestem atenção até que idade nós formamos os filhos? 30 30 nós temos a responsabilidade de formá-los até os 30 anos se eu falar isso daqui aqui fora eu vou ser apedrejado porque eu vou dizer que eu estou poupando protegendo e vocês vão entender ao longo do tempo que ninguém aqui está poupando nada protegendo de nada que seja indevido mas esse é o ensino das escrituras aí no versículo 50 50 diz assim não compreenderam porém as palavras que lhes dissera e desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso sua mãe porém guardava todas estas coisas no coração e crescia Jesus em sabedoria estatura e graça diante de Deus e dos homens eu preciso dar uma parada aqui vamos falar do crescimento físico vamos falar de uma questão física como é que uma criança se desenvolve a primeira etapa nós precisamos entender o seguinte Jesus a Bíblia coloca um divisor de águas 12 anos 12 anos é um divisor de água para nós geralmente mesmo em qualquer cultura do mundo 12 anos é quando o filho faz o primeiro movimento debaixo da saída das asas dos pais em geral é aos 12 um pouquinho antes um pouquinho depois aos 12 anos a gente deixa ele no colégio sozinho para fazer um trabalho com os amigos aos 12 anos a gente deixa ele estudar na casa de um amigo geralmente aos 10 a gente evita isso aos 11 a gente começa a pensar mas aos 12 a gente não tem escapatória então ele começa a sair 12 anos é uma idade de divisão a segunda idade de divisão é 30 anos é a idade em que o Senhor é lançado plenamente ao serviço o Senhor Jesus trabalhava antes disso o Senhor Jesus tinha responsabilidades antes disso tudo isso é uma verdade mas 30 anos é uma idade em que a Bíblia coloca na pessoa do Senhor a maturidade dele então entendam o que eu vou falar a adolescência e juventude ela tem a etapa dos 12 aos 30 a adolescência e a juventude vai dos 12 aos 30 está dando para entender isso? então nós vamos seguir essa base física fisicamente falando 12 anos é uma etapa de divisão em que o filho vai começar a ter um pouquinho mais de autonomia depois 30 anos dos 12 aos 30 um período de 18 anos ele desenvolveu tanto a adolescência quanto a juventude dele e a partir dos 30 anos ele é um ser plenamente adulto nós estamos então olhando essas etapas aqui por que 30 anos? porque é velho 30 anos já está meio velho se eu pegar que idade você tem? 14 qual é teu nome? Davi se eu pegar o Davi pedir para o Davi me falar de uma pessoa de 30 anos para ele já está velho porque eles veem dessa forma a juventude a adolescência vê dessa maneira porém entendam o que eu vou falar por que que a Bíblia considera 30 anos a maturidade porque dos 20 aos 30 nós estamos tendo experiências de maturidade na vida a gente não tem experiência vocês estão me entendendo? aqueles que acompanham na internet eu tenho um exemplo que eu costumo dar aos 27 anos eu comprei um terreno vendi o carro do meu pai que o meu pai tinha dado para mim de casamento vendi o carro comprei um terreno liguei para o meu pai feliz da vida pai comprei um terreno primeira pergunta do meu pai ô filho a caída é para frente ou é para trás? eu falei por que? filho raciocina se a caída é para frente para a rua a água vai correr para a rua quem tem que drenar a água é a prefeitura mas se a caída é para trás a água vai para o teu vizinho quem tem que drenar a água é você eu falei ih pai o pior é que é para trás por que que a Bíblia então estabelece 30 anos? porque 30 anos a gente pressupõe a Bíblia pressupõe que nós estamos tendo todas as experiências básicas de vida a gente comprou a gente vendeu a gente teve algum problema de saúde a gente teve que ir até um hospital teve que ir até um médico teve que fazer uma consulta a gente teve que resolver problema no trabalho teve que fazer uma primeira entrevista de emprego teve que desenvolver no trabalho às vezes já foi demitido às vezes já teve que resolver as situações em casa em geral até essa idade a gente já está considerando ou de namorar ou de casar coisas desse tipo então a gente passou por aquela gama de experiências que a gente precisa ter na vida e sempre que nós vamos ter uma experiência nova a gente tem que correr até papai e mamãe mamãe e isso daqui como é que eu faço como é que eu resolvo ou pai isso daqui como é que eu faço como é que eu resolvo vocês estão entendendo então a bíblia ela é muito simples ela está mostrando uma realidade que é cotidiana que é verdadeira então nós vamos passar por esses estágios 12 anos 12 a 30 é um segundo estágio acima de 30 é um outro estágio os irmãos estão entendendo porém há uma beleza naquilo que a bíblia está ensinando porque no versículo 40 diz que Jesus se você observar o versículo 40 ele diz assim crescia o menino e se fortalecia enchendo-se de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele aos 12 anos de idade o Davi até 2 anos atrás aos 12 anos de idade a bíblia diz assim que o Davi primeiro se fortalecia crescia fisicamente primeiro destaque que a bíblia dá até os 12 anos o físico porque ele se fortalecia o segundo destaque que a bíblia dá até os 12 anos é que a cacholinha dele a cabecinha dele ia começando a entender algumas coisas porque ele enchia-se de sabedoria o que é sabedoria? sabedoria é a maneira pela qual o Davi vê a vida o jeito que o Davi vê o dinheiro o jeito que o Davi vê a mãe o pai o jeito que o Davi vê sexo vê o jeito que o Davi vê namoro ele vai se enchendo de compreensão e de entendimento só que aos 12 anos a prioridade é qual? o físico depois vem a mente e depois o texto diz que ele se enchia de graça uma questão então espiritual então dentro de nós então nós temos também três áreas que precisam ser desenvolvidas eu tenho que desenvolver o físico eu tenho que desenvolver a alma o pensamento a emoção a vontade e eu tenho que desenvolver o meu espírito e o vosso espírito alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do Senhor então nós temos três etapas de crescimento e nós temos três elementos que precisam crescer dentro de nós o físico a emoção a alma da gente e o aspecto espiritual está dando para entender? porém no versículo 52 quando Jesus completa 12 anos de idade há uma inversão que é o que está ocorrendo agora com o Davi agora a inversão diz assim diz que o Davi se enche de sabedoria porque a partir dos 12 anos de idade o físico não é mais a ênfase o Davi vai ter um esporão porém não é essa a ênfase que a Bíblia dá a Bíblia diz que agora aos 12 anos até os 30 a cabeça dele tem que ser cheia de sabedoria ele tem que aprender a pensar a vida ele tem que aprender a considerar a vida a considerar o que Deus pensa do pai da mãe de casamento de sexo de dinheiro de relacionamento de amigo do mundo da igreja ele tem agora agora prioridade é começar a desenvolver a mente de vocês depois vem o corpo em segundo lugar porque vai ter um esporão vai ter aquele crescimento e aí todo mundo vai dizer rapaz que meninão bonito como você cresceu o pessoal vai começar a dizer isso para ele hoje você ri você não vai gostar muito na época não né o adolescente não gosta muito porém tem uma coisa que a Bíblia dá uma ênfase diz assim que ele tinha e crescia e crescia em sabedoria estatura e graça fala do aspecto espiritual a partir dos 12 anos de idade o Davi vai ter que se encher da graça de Deus e ele tem que se encher de tal maneira que isso seja vista por Deus e pelos porque o texto diz que ele se enchia da graça de Deus diante do Pai diante de Deus e diante dos homens meus queridos pais quem vai fazer se derramar na mente dos filhos da gente somos nós somos nós quem temos que fazer isso são os pais do Davi que tem que encher a mente dele de sabedoria por isso eu quis começar com o texto de provérbios que diz que o homem sábio aprende o caminho que o leva para cima Davi você tem que aprender um caminho que vai te levar para o Senhor para evitar o caminho que vai te levar para o inferno vocês estão me entendendo? essa é a fase de 12 a 30 em que nós pais ajudaremos eles a serem livres do inferno para caminharem subindo ao Senhor os irmãos estão entendendo? então três etapas de crescimento filhinhos jovens e pais erva espiga e o grão na espiga fruto mais fruto muito fruto está dando para entender? e dentro desses três estágios nós temos que desenvolver o lado físico o lado psíquico da alma da gente e o lado espiritual da gente tudo bem até aqui? deu para entender? primeira observação estou criando um pano de fundo para a gente poder entrar no texto que nós vamos estudar segunda observação Jesus nas escrituras ele é conhecido como o filho de Deus e o filho do homem como filho de Deus por que que ele recebe o nome de filho de Deus porque como filho de Deus ele é a imagem do pai a gente vai ter filhos aqui que são a cara do pai ou da mãe gente você é filho do teu pai o filho ele revela o pai por isso que Jesus disse assim Felipe você ainda não compreendeu quem me vê a mim vê ao porque o filho ele é a expressão do pai então como filho de Deus ele é a expressão de Deus pai porém como filho do homem por que que ele recebe o título de filho do homem porque se ele é filho é pra revelar este homem o homem ali vem sempre no maiúsculo nunca no minúsculo então o homem ali não reflete eu ou você o homem ali está refletindo quem está refletindo o homem que Deus gostaria de ter criado no Éden Jesus como filho do homem ele é a excelência da criação Jesus como filho do homem ele é aquilo que Adão deveria ter sido e não foi Jesus como filho do homem é o modelo pra mim pra você e pro Davi é nele que nós vamos nos basear como nós vamos viver esta vida humana então tudo que Jesus viveu tudo o que ele viveu é atemporal e acultural tudo que Jesus viveu não se encontra num tempo ou numa cultura por quê? porque pra Jesus poder ser o exemplo daquilo que a criação tem que ser eu não posso olhar Jesus apenas num tempo e numa cultura Jesus viveu dois mil anos atrás dentro da cultura judaica tudo isso é uma verdade porém o que eu estou mostrando pra vocês é que aquilo que Jesus passou tá fora de um tempo e fora de uma cultura por quê? porque não se aplica a dois mil anos atrás nem a cultura judaica tudo o que Jesus viveu se aplica ao japonês ao indiano ao brasileiro ao americano ao africano ao índio porque Jesus ele está mostrando para nós como é que a raça humana precisa viver vocês estão conseguindo entender? então aquilo que Jesus passou é aquilo que eu e você iremos passar então Jesus aos doze anos de idade os jovens vão gostar prestem atenção aos doze anos de idade Jesus tomou uma decisão então que idade que filho começa a tomar decisão? doze anos e Jesus tomou uma decisão delicada ele resolveu ficar em outra cidade se o meu filho ou teu fizesse isso aos doze gente a genuía da conta porém Jesus não resolveu ficar em outra cidade Jesus resolveu ficar na casa do pai se um filho nosso aos doze anos mãe estou querendo ir para aquele congresso mãe estou sentindo um chamado missionário mãe estou sentindo que Deus quer falar alguma coisa comigo preciso me reservar para ele Jesus começa a tomar esta decisão aos doze anos de idade tudo que Jesus passou eu e você iremos passar ele passou por um batismo de arrependimento eu e você temos que nos arrepender Jesus passou por uma cruz eu e você temos que tomar nossa cruz Jesus ouviu a voz do pai dizendo para ele tu és este é o meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer eu e você ouviremos a voz do pai eu sou dele você é meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer tudo o que Jesus passou todo o filho de Deus vai passar teremos um Getsemane teremos uma cruz teremos uma família de origem que pode não gostar da gente seremos perseguidos pelos nossos não seremos aceitos pelos nossos e vai por aí afora Isaías 53 diz assim que antes de Jesus ser desprezado o texto diz assim quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor eu e você falaremos e não seremos ouvidos faremos e não seremos reconhecidos por quê? porque o nosso Senhor Jesus passou por isso ele foi desprezado eu e você seremos desprezados ele foi para a cruz mudo nós aprenderemos a tomar vontade de Deus sobre nós mudos calados então nós temos que entender que aquilo que é encontrado na pessoa de Cristo tem que ser encontrado em mim e em você por isso eu estou sendo dogmático Deus dá idades 12 anos é a primeira idade 30 anos é a segunda idade então se eu for transformar isto espero que os irmãos acompanhem meu raciocínio se eu for transformar a idade cronológica de Jesus em idade espiritual eu diria o seguinte eu tenho hoje 55 anos me converti hoje eu vou ter 12 anos os 12 próximos anos da minha vida espiritual eu serei filhinho dos 12 aos 30 anos da minha vida espiritual eu serei jovem depois que eu passar os 30 anos da minha vida espiritual eu serei pai filhinhos jovens e pais os irmãos estão conseguindo entender então eu posso tentar aplicar a idade cronológica na idade espiritual faz sentido para os irmãos por isso que nós podemos ter alguém que se converte aos 40 anos que ele é um bebê e aí Deus pode levantar alguém de 18 que vai discipular alguém de 40 porque ele alguém aquele de 18 está convertido a 10 e o de 40 acabou de nascer por isso que por isso que Paulo diz a Timóteo Paulo considera tão fortemente isso que Paulo vira a Timóteo e diz assim Timóteo ninguém ninguém despreze a tua mocidade antes torna-te padrão você tem que ser um padrão dos fiéis porque um jovem pode ser um padrão para todos os outros os irmãos estão conseguindo entender então segunda observação que eu fiz a primeira eu fiz dos três estágios a segunda observação eu estou fazendo a respeito de que Jesus como filho do homem ele é a essência da criação ele é aquilo que nós temos que ser por isso que Jesus deixou de ser o unigênito e se tornou o primogênito o primeiro de muitos vocês estão entendendo? para que ele seja esse modelo para todos nós terceira observação que eu vou fazer a Bíblia tem um texto maravilhoso sobre a juventude e que se a gente ler do jeito errado fica perigoso então eu quero abrir o texto com vocês abram em Eclesiastes capítulo 11 diz assim versículo 9 9 e 10 alegra-te jovem na tua juventude e recreice o teu coração nos dias da tua mocidade anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração ao perigo e agradam aos teus olhos sabe porém que de todas estas coisas Deus te pedirá contas afasta pois do teu coração o desgosto e remove da tua carne a juventude remove da tua carne a dor porque a juventude e a primavera da vida são vaidade tem ali vocês projetam ali o que o texto está ensinando? gente a bíblia está dizendo que juventude é para ter o que? alegria jovem tem que ser alegre mas tem que ser alegre vocês tem que fazer coisas que vocês gostam vocês tem que brincar vocês tem que se divertir vocês tem que ver um pôr do sol e na idade certa vocês tem que ver o nascer do sol oh vocês precisam ver o nascer do sol vão para um acampamento vão para um acampamento de jovens vão para um acampamento de páscoa porque Jesus ressuscitou de manhã cedinho eu vivi minha juventude em acampamento de jovem com o pastor batendo no quarto às cinco da manhã ele ressuscitou e nós tomávamos café cantando ele ressuscitou e vendo o nascer do sol jovem precisa se divertir é uma ordem das escrituras algumas vezes vocês vão se divertir até demais porque vocês vão tirar um sarrinho indevido vocês vão fazer uma gozação com alguém vão brincar de um jeito indevido e vocês vão aprender a regular até onde vocês podem ir até onde vocês não podem ir porém o texto está dizendo uma coisa simples jovem tem que ser alegre alegre e não apenas isso diz assim vai buscar essa alegria anda nos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos porém você tem que fazer isso lembrando uma coisa que tudo tem um custo tudo tem um custo filho os que tem abaixo de 18 ou os que tem abaixo de 30 presta atenção no que eu estou dizendo se o teu pai disser não se tua mãe disser não não tem conversa não tem presta atenção no que eu vou falar existe uma ferramenta dentro do nosso espírito chamada intuição quando os meus filhos eram pequenos quando eles começaram a depois dos 12 começaram a sair eu fiz com eles um combinado eu disse o seguinte André Jéssica vamos fazer um combinado vai ter um dia ou outro que talvez o coração do pai fique apertado e eu não saiba explicar para vocês o porquê e eu vou dizer um não para vocês eu vou pedir que vocês respeitem o meu não pai tudo bem porque a intuição é uma impressão sem você saber explicar então aconteceu aí umas de duas a quatro vezes eu não vou me lembrar com exatidão meu coração apertou e sabe aquela noite em que você está angustiado você está exprimindo os dois estavam na reunião de jovens liguei para eles queridos vamos fazer uma coisa vocês vão sair pai o pessoal vai sair posso pedir algo lembra que eu falei que ia ter dia que eu não ia estar bem eu queria que vocês voltassem para casa hoje rapaz tudo bem vamos fazer isso então porque tem coisa que os pais vão pressentir e vocês não se o pai falar algo pai ou a mãe falou algo de amigo não estou gostando dessa amizade não estou gostando dessa garota tem algo que não está caindo bem dentro de mim é o suficiente para vocês obedecerem então pai e mãe a gente não diz não deixa eu fazer uma pergunta aqui para os jovens pai ou mãe pede algo errado eu não estou falando ser ruim eu estou falando ser errado porque ruim às vezes é põe teu quarto em ordem e você está no meio do jogo pai ou mãe pede algo errado qual é a resposta não então se pai e mãe não pede nada errado quando a gente pedir qual é a única resposta que cabe sim papai sim mamãe está fazendo sentido os irmãos estão conseguindo entender então nós temos que entender que vocês vão ter que se deparar com isso porém isso é para a hora que começar o texto ainda não comecei o texto então deixa para daqui a pouco daqui a pouco a gente vai ver como que o texto diz então a terceira coisa vocês precisam se alegrar mas vocês têm que entender que tudo que vocês fazem tem uma consequência sabe porém que Deus te pedirá contas então Deus determina que teve um erro vai ter uma consequência Deus é um Deus muito generoso e gentil o texto bíblico diz assim que Deus perdoa o pecador o que Deus vai fazer com o teu pecado te perdoar mas a sequência do texto diz assim porém não inocento o culpado o que que significa não inocento o culpado Deus não tira a consequência do erro me dá uma crise de loucura que eu mato o Davi ô Davi você já morreu hoje me dá uma loucura que eu estrangulo o Davi e mato o Davi dez minutos depois eu ponho o joelho no chão profundamente arrependido genuinamente arrependido Deus me perdoa me perdoa mas ele não vai me livrar da cadeia ele perdoa o pecador ainda que não inocenta o culpado então o jovem precisa entender que toda conduta tem uma consequência seja boa seja ruim é isso que o texto está dizendo vai viver você tem que ser alegre mas você tem que ser alegre considerando que há riscos naquilo que você faz os jovens estão entendendo o que está sendo ensinado e aí ele diz assim o versículo 10 ele vira e diz assim afasta pois do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor presta atenção no que eu vou falar jovem a partir de 12 anos você precisa começar a lidar com dor vou criar um parênteses aqui para os pais pais você quer ter um filho adulto maduro você tem que fazer duas coisas ele tem que saber lidar com verdade e ele tem que saber lidar com oposição oposição o Tiago vai ter que aprender digamos que eu sou a vida eu faço uma oposição e ele tem que levantar levanta pode levantar ele tem que aprender a lidar com frustração com oposição com dificuldade sabe qual é a grande tragédia de hoje na juventude? hoje o controle já é pelos olhos o celular deles abre pela pupila pela face na minha época a TV a gente tinha que levantar ir lá ligar e desligar eles pegaram um pouquinho o controle remoto mas hoje o controle já é dos olhos tem celular aqui com livro dentro que vira a página só olhando a sua pupila que esforço um peão desse faz? mas não faz esforço nenhum como é que ele vai aguentar? a adversidade da vida então filho vai ter que aprender a lidar com problema com luta vocês estão entendendo? filho tem que saber lidar com dor de vida e hoje nós temos o feminicídio no ponto que nós temos por quê? porque nós não temos mais homem com autoestima boa as meninas lidam com dor mais cedo do que os homens por quê? porque elas menstruam tem cólica doi mas ela tem que levantar e ir para o colégio com dor então ela enfrenta a oposição da vida mais cedo que o homem os homens não tem isso e aí vão ficando sem uma identidade de trabalho então terceira coisa que eu estou dizendo jovem tem que viver a juventude tem que se alegrar porém ele tem que lembrar que tudo que ele faz tem uma consequência e que ele vai ter que aprender a lidar com a dor da vida amém? amém?